O Dramos Clopinara para mais um no canal e hoje vou aqui gravar Dragon Ball Legends Como vocês podem ver aí, hoje vou-vos aqui ensinar como mudar as artes das cartas no jogo Então bora para o vídeo! E agora vou aqui mostrar como vocês podem mudar as artes das cartas aqui no jogo, ok? Como já disse aí na introdução e bora lá Se eu aparecer aqui um pouco cansado é porque eu já gravei uns 4 vídeos seguidos Já vai estar aí no canal postado, possivelmente Porque eu não sei se vou postar por ordem, então talvez este vídeo vai ser primeiro Mas eu já gravei 4 vídeos de tutoriais e já estou a ficar cansado Então se a minha avó estiver meio meh, é normal Mas bora lá, vocês vão aqui a menu, como já estava aqui a clicar Depois vão aqui outros Para mim está espanhol, só para avisar E depois vão na primeira opção, que aqui para mim está, para metros Para metros, isso mesmo E depois, tipo, vocês têm aqui várias opções E neste vídeo vou-vos ensinar a opção de como mudar as cartas Vocês destem aqui um pouquinho e depois destem aqui Marcos de Estreza, né? Isso mesmo E agora como vocês podem ver aí, já acaba de carregar Demorou aqui um pouquinho, uns 15 segundos Mais ou menos isso, talvez até um pouco mais Mas bora lá, eu estou aqui com a carta do Egito Blue Qual aqui é a mesma? Onde é que está o Egito Blue? Não é esta? Pronto Como vocês podem ver, você tem aqui várias cartas, ok? Cartas de personagens com Zenkai Você diz com Zenkai? É isso mesmo Se você tiver Zenkai do personagem, você tem aqui as cartas, ok? Eu não sabia isso há muito tempo Há muito tempo atrás Tipo, sei lá, há um ano é que eu descobri Eu jogo este jogo para aí há 3 anos E só descobri há um ano Que era por causa disso Eu acho que... É, eu tenho um vídeo no canal a deixar-nos atrás E nem expliquei isto Mas pronto E eu também não entendi porque é que tinha lá poucas cartas Mas tipo, estes são todos os personagens que eu tenho Zenkai Que estão aqui Não tem muitos, né? Como vocês podem ver aí E os personagens que eu tenho Zenkai aparecem aqui E depois tem aqui outras coisas Que você diz, o que é que é? Tem aqui tipo, Dragon Ball Battle Horror Aquele evento que acontece Tem aqui de 2023, 2024 Tem aqui o Legends Festival Sexta Aniversário Tem aqui... Quarto Aniversário também Ultra Instinct Ah, e também tem várias versões das cartas Quinta Aniversário Tem uma só com o número do quinta Aniversário Outra, também com o número do quinta Aniversário E tem lá o Goku e o Frieza E tem aqui, quarta Aniversário e o Goku E o Goku e o Goku e o Goku Ah, isso aí, verdade? E tem aqui, tem aqui o terceiro aniversário, também Tem aqui o Shenlong Acho que essa carta é quando se invoca o Shenlong E tem aqui várias cartas, ok? Agora eu só vou tentar encontrar a minha que estava aqui Então, aqui tem Bardock Pronto, não é Bardock que eu quero Aqui tem Gojete e Bejito E depois tem aqui o Bejito E eu vou deixar... Não sei, eu gosto muito do Bejito Não sei Sinceramente, eu não gostei muito desta aqui Porque sei lá, é a mesma arte Só que o Bejito aqui está meio pequeno Porque tem aqui também o Gojete E aqui tem o Bejito maior Só que é a mesma arte, então Eu prefiro esta aqui Vou deixar aqui o Gojete e o Bejito juntos Assim está muito bom Então é isso pessoal Este foi o vídeo, espero que gostaram Olha, já gravei muitos tutoriais Ainda vou, acho que, gravar mais dois E tal Tipo, gravaram oito vídeos No mesmo dia É complicado, não é? Mas eu quero fazer isto para poder Custar vídeos todos os dias na semana E também estes vídeos são pequenos Então é bem trampo Mas pronto, já estou aqui meio cansado Então se puderem aí ajudar Deixe o seu like Se inscrevam aí no canal Ative o sininho Comentem Compartirem este vídeo para os vossos amigos Me sigam no Instagram Comentem o Rodrigo e o Tabardadell E o que é que eu tenho mais a dizer Se quiserem vão à descrição Para entrarem nos grupos do Discord e do WhatsApp Então é isso Já fui!